Depois da entrevista com o pré-candidato Raimundo Maior, eu encontrei com a professora Carla, que é a pré-candidata a vice do seu Raimundo. Carla, eu gostaria que você explicasse para os internautas, para toda a comunidade de Angico que assiste a essa entrevista, a real situação da candidatura de vocês e os motivos de você estar lançando essa pré-candidatura lá na cidade de Angico. Então, bom dia. Nós nos lançamos nesse desafio junto com o seu Raimundo Maior, por entender que hoje Angico está precisando de uma transformação. O seu Raimundo é experiente, já passou por Angico, já foi prefeito. Hoje nós vivemos uma situação difícil no nosso município, falta pessoas que tenham realmente um compromisso, uma responsabilidade com o nosso município. E nós estamos nesse desafio. Sou pré-candidata a vice junto com ele pelo PMDB. O governo vai nos respaldar, está nos respaldando com essa candidatura. Nós precisamos ter uma candidatura fortalecida com o apoio do governo do estado. Nós estamos com o seu Raimundo para fazer essa transformação que Angico está precisando. O mandato do seu Raimundo Maior em Angico foi há 20 anos atrás. A gente sabe das dificuldades que a gente tinha naquela época, mas hoje ele está preparado. Nós estamos aqui do lado dele para ajudá-lo nessa empreitada, nessa administrar o município. Ele tem essa experiência que a gente conhece, tem o conhecimento e também passou por lá, deixou seu nome limpo. Não tem nada que desabone a conduta dele no nosso município. E nós estamos aí para vencer, para buscar, conquistar o apoio da nossa comunidade. Que hoje está numa situação bem difícil, assim, no sentido de uma candidatura transparente. Uma candidatura hoje, o país inteiro vive um momento que a gente precisa dar um basta nessa questão da corrupção. E nosso município tem passado, a gente é vergonhoso que nosso município vive hoje. A gente precisa resgatar essa questão da transparência, da seriedade com o povo.